Fala galera, já curta o vídeo para não esquecer, se inscreva no canal e marque o sininho para receber as notificações. Fala rapaziada, agradecer a todo mundo aí que comentou, me deu o apoio aí, então resolvi hoje dar continuidade já no painel. Depois eu vou para a tampa lá e fechar aqui uma pontinha aqui que faltou, está faltando uma pontinha aqui embaixo, mas eu estava empolgado para fazer esse painel aí, aí deu uma parada lá e vim para o painel. Então já fiz a ponta aqui embaixo, para dar aquele acabamento aqui na ponta e já fiz aqui a aba. Onde vai fazer uma cobertura em cima do painel. E eu estou estudando se eu vou deixar o esqueleto todo aparecendo aí e fazer uma cobertura só em cima, como sugeriu meu amigo Gerson aí. Ou para quem não sabe, Gerson é lá da Amazônia, também tem um triciclo bacana, depois vocês procuram no canal aí. Eu vou depois deixar o link embaixo aí do canal dele, para vocês dêem uma olhada no triciclo dele, bem bacana também. Vou botar o painel aqui para vocês darem uma olhada. O painel está entrando aqui na pressão. Com a mão só está difícil, mas é isso aí. Aí aqui até onde vai a cobertura dele, que eu também não queria esconder ele totalmente, só queria que tivesse uma abazinha em cima ali para ficar bacana. Que se escondesse ele todo também, acabava que ia ficar uma peça muito comprida e minha ideia também não é prolongar muito esse painel. Então o visual que está ficando é esse aí. Aí estou com uma ideia doida aqui, acompanha aí para ver se vai dar certo. Vamos ver esse fechamento aí, eu estou pensando em fazer esse fechamento aqui em cima, escamado, né? Tipo uma escama de dragão. Vou fazer ele em, acho que em três etapas aqui. Vamos ver como é que fica aí. Acompanha, rapaziada. Mais uma vez, obrigado pela força aí, obrigado pelos comentários e vamos dando continuidade aqui. Então, rapaziada, estou começando aqui a fechar pela frente. Como sempre, fiz o molde em papelão. Já curvei essa aqui, porque como é muita curva, não dá para soldar e depois curvar as pontas que poderiam não bater. Então aqui eu já marquei, aonde eu vou ter que tirar um pouquinho aqui. Deixa eu ver se dá para focalizar. Já marquei ali. Vou ter que tirar essa ponta aqui sobrando. E solda. Então é toda uma engenharia. Parece fácil depois que está pronto, mas... Para ficar mais ou menos, dá trabalho. 100% nunca fica. Isso aí eu estava até explicando para um amigo. Que sempre vai ficar... 3mm maior de um lado, 5mm maior do outro. Que quando a gente solda, a solda trabalha, né? Então não tem jeito. Repuxa de um lado, a gente solda, repuxa do outro. Então não tem como você querer botar defeito num serviço desse, artesanal. Tudo feito à mão. Porque nós não somos os máquinas, né? Então sempre tem uma diferençazinha de milímetro. É coisa pouca, mas tem uns olhos clínicos aí, né? Que só quer achar defeito. Então é assim mesmo. Sempre vai ter um milímetro para lá, um milímetro para cá. Vamos soldar aí. Vamos soldar aí. Vamos soldar. 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 Então está aqui a primeira cobertura A aba Como eu falei que eu ia fazer E agora eu vou fazer O fechamento aqui em cima Já dobrei a chapa aqui E agora eu vou Soldar ela aqui para a gente ver como é que fica E aqui estão as chapinhas Que vão fechar a lateral Aqui também Acho que está ficando bom Aí depois Vou fazer o fechamento aqui Onde vai entrar o painel Vamos soldar aí para ver como é que fica É rapaziada Está aí fechado Depois vai faltar só São os detalhes Dar mais uma lixa Fazer o fechamento aqui Da chapa aqui atrás Do painel A ideia foi essa aí Eu ia fazer uma escama aqui em cima Mas ele ia ficar mais largo Aí ele não ia entrar aqui no meio Então não ia dar certo Depois ainda vou fazer um detalhe aqui Ainda vou bolar alguma coisa Para fazer aqui em cima dele Para ele não ficar de uso Visual é esse aí Dar uma olhada daqui de trás Como é que ele ficou E de pouquinho em pouquinho O visual vai completando aí Sem o guidão Não dá para ter uma ideia 100% não Mas Acho que está ficando bacana A ideia era fazer em fibra Da fibra surgiu a mig Da mig surgiu a chapa E tudo facilitou um pouco E olha que eu nunca fiz uma carenagem Rapaziada Eu nunca fiz uma carenagem chapa Nunca fiz nada com chapa Esse é meu primeiro trabalho com chapa Deu um complemento legal Eu acho que O visual da frente aqui Está ficando bem bacana Só falta Mexer aqui agora Dar aquela Modificada aqui E vai que vai Vou fazer um vídeo de dia Vocês já vão ver logo em seguida Mas Valeu Valeu a força aí rapaziada Tamo junto sempre Um abraço O que é 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 Obrigado.